Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse belo paraíso aqui trazendo reflexões poderosas para que você possa levar isso para o seu cotidiano, tá? Agradecendo aos comentários, agradecendo às pessoas que estão nos acompanhando, são mais de 36 mil pessoas já no YouTube, 1 milhão e 200 mil visualizações, mais do que isso nós já temos, ou seja, esse conhecimento está se propagando, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Gratidão a você que compartilha, gratidão a você que nos acompanha e também comenta, gerando estímulo para que a gente possa aprimorar mais e mais esse trabalho. Então a sacada de hoje é a seguinte, veja bem. Quando você tiver a coragem de sair da zona de conforto, irá conhecer de perto os seus inimigos internos. Exercite sonhar grande, acesse o seu eu superior e liberte-se das mentiras que aprendeu a contar para você mesmo no passado, supere-se. Então gente, nós vivemos em uma cultura que felizmente os conhecimentos científicos que nós temos hoje estão possibilitando a gente sair de inúmeros aprisionamentos. São aprisionamentos que vêm de conhecimentos limitantes culturais, muitas vezes, de crenças limitantes a partir de interpretações limitadas das religiões. Você tem conhecimentos, crenças limitantes também estimuladas por conhecimentos científicos completamente defasados e superados e que as pessoas vivem no seu dia a dia se nutrindo daquilo que não serve mais para elas, daquilo que simplesmente nos colocam essas pessoas numa condição de inferioridade, numa condição de baixa autoestima, numa condição de auto-sabotagem. Então a gente não precisa mais viver dentro dessas circunstâncias contando mentiras que não servem para nossas vidas. E daí a gente tem essa grande rede de pessoas adoecendo. São doenças crônicas que afetam o corpo, afetam a mente, afetam o seu estado da pessoa como um todo. E as pessoas simplesmente não sabem sair dessa cilada porque elas não entendem que estão criando essa realidade para si próprias e estão buscando soluções fora delas, estão terceirizando seus problemas, muitas vezes com pessoas que não têm condições de ajudá-las. Então quando simplesmente você procura alguém que vai lhe dar um remédio para curar os seus sintomas, você está buscando a pessoa errada porque essa pessoa muitas vezes está doente como você, porque ela não sabe como ajudar você a mudar o seu estilo de vida, os seus maus hábitos alimentares e, sobretudo, mudar os seus padrões mentais predominantes, a forma como você vibra no cotidiano, frequentemente as crenças que limitam o seu voo de pássaro. Todo ser humano tem um potencial infinito. Só que você está estimulando sempre as mesmas redes neurais, você está pensando todo dia sempre da mesma forma, você está sentindo sempre da mesma forma, você cultiva os mesmos hábitos, você anda pelos mesmos caminhos, conversa com as mesmas pessoas, assiste os mesmos programas de televisão, ou seja, você está ativando a mesma química cerebral, a mesma química no seu corpo que faz com que a sua vida seja uma repetição. Então saia dessa zona de conforto, comece a pensar fora da caixa, você dê novas oportunidades, porque o que a ciência está dizendo é que as possibilidades são infinitas. Só que você precisa confiar nisso, você precisa se arriscar, você precisa investir em você mesmo, ou seja, nesse potencial que está aí dentro de você. Então acorde para essa possibilidade e supere-se. Supere-se, estamos aqui para nos superar, para evoluir, se aprimorar a cada dia. Então se você gostou, deixa aí o seu comentário, é sempre um prazer. Isso tem nos ajudado a aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, para que mais pessoas possam, alcançando esses conhecimentos, dar o seu salto quântico na mente. Se quiser acompanhar o nosso workshop gratuito, aí embaixo na descrição, tanto do YouTube como do podcast, você pode nos acompanhar e assistir essa sequência de vídeos onde a gente vai trazer a orientação clara, precisa, para que você possa criar a sua realidade de maneira consciente no seu dia a dia. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.